Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, e hoje estou aqui com o Pagode, fala aí Pagode! E é o seguinte, mano, estou aqui com ele para fazer a revanche da final da Copa do Mundo, eu vou ser o país da Croácia e o Pagode vai ser a França, só que não vai ser um x1, vai ser dois x2, porque vai ter dois botes, um para cada time. Tá pronto para perder a revanche, Pagode? Ah, mas revanche aqui não existe, né? Então vamos lá, eu vou entrar no time Orange, que eu esqueci de botar o nome, que era para ser Croácia, mas tudo bem. Entrei no time da França, meu carrinho está especializado croata, tá vermelho, branco e azul. É, o meu está um lixo. Nossa, a gravidade está... Olha, eu coloquei os mutators. Agora que eu vi. Não tem replay do gol, a bola é grande, como deu para perceber, o bounce dela é alto e a gravidade é baixa. Nossa, mano, olha só, eu dou um pulinho e o meu carro já pula. Sim, mano, olha isso. Minha lenda. Ah, eu trollei na gravidade, trollei na gravidade. Nossa, a gravidade trola demais. Essa bola está maior não, né? Sim, né? Olha, o bot do meu time é o Iceman e o do Pagode é o Heater. Heater. É Heater. Olha o cara. Você vai morrer. Vai, bot. Não. Para o bot. O pessoal precisava do quê? Do Heater, mano? Não, não, não. Ah, a bot trolou, hein? Sei lá, só vou encostar na bola porque estou na lua aqui. Nossa, teu bot quase imitando. Estou vendo que... Ah, não, a bola trolou. Meu amigo. Esses kicks, hein? Não, 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 não. Ah, o que é isso, velho? Caiu no fake do bot. Ele bateu, só que foi para o lado, sabe? Ah, não. Não vai dar, pô. Não, que ridículo, cara. Esse kick é ridículo. Tá, eu confio no meu time, hein? Vamos, Croacia. Vamos. Aê. Ah, não, velho. Mas tem kick, velho. Não dá, não dá. Ah, não dá. Não dá. Ah, tira, bot. Tira, bot. Tira, bot. Ah, estou vendo que a gente vai tomar gol agora. Não. Não, creio. A bola é gigante, velho. Sim, velho. Pô, vai ser difícil fazer gol, hein? Só digo. É, precisa fazer uma cagada ainda. Ih. Gol. Não. 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 Vai, bot, vai. Cara, meu bot não aparece no jogo, mano. Ah, ô. Que tofinho, filho da mãe, velho. Ah, meu bot está trolando. O Homem de Gelo está trolando. Tirar aqui. Beleza. Tá. O bot gostou de fingir de cone. Não, velho. Não tem como é. Não, que tu encostou, velho. Aí tu cagou, hein? Admite. É, só que eu falo, hein, velho. Não tem sentido. Tira aqui. A bala vai quicar. Não. Vai ser voando. Ah, não. Tirar do pagode. Vai, bot. Vai, bot. Mano, o bot está muito dormindo, velho. Se bem que os bots estão muito perdidos, né? Tão tipo nós. O bot, o bot está como aí, velho. Boa, bot. Nunca critiquei. Ó, o pagode, velho. Meu amigo. Vai ser gol. Vai ser gol. Gol do pagode. Não, eu vi. Calma. Sai, bolinha. Vai, bot. Tira, bot. Nossa. Ah, bot. Lixo da porra, velho. Meu Deus, vai me matar. Um é zero. Eu achei que não ia ser gol. Sinceramente. Ah, o bot não tirou, né? O teu bot tira tudo. Ah, mais um. Se fosse. Ah, não. Nó. O pagode errou. Não fez. Não, 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 não. Ah, não. Não foi. Não foi. Como assim, bot? Como assim, bot? Coopera, bot. Não, não foi culpa dele. Não foi culpa dele. A bola deu uma traição e quicou na linha. Coitado. Oh, oh, oh. Ah, não. Ah, não foi. Ah, gelei. Cara, tem que estar muito embaixo. Porque a bola quica demais. E ela é gigante. Ah, eu sou reserva do reserva do Ibapê, velho. Meu Deus. Ó, eu tô dando uma aqui de Mantuquiche. Daqui a pouco eu vou fazer um gol contra. Relaxa. Então vai lá. É a revanche da cruaça, eu tô falando. É que é. Não botar a pressa pra jogar. Ah, tirei do meu bote. Trolei. Ah, como é que eu não explodi? A gente tá explodindo. Não, eu falei. Gol contra. Não, eu nem fudei. Não, eu fiz, eu fiz. Como assim? Deu em mim, cara? Não deu em mim? Deu em mim também. Tá, mas tipo... No final deu em mim, né? Entendeu? Eu acho que foi, velho. Eu acho que foi. Ó, se foi gol contra, é muita macuma, cara. Só porque eu falei antes. Fiz gol contra. 1x1, velho. Eita, aí trolei. Ah, olha esse kick, velho. Não tem como. É impossível. Calma, velho. Calma, calma. Ó, ó aqui, ó. Ah, mano. Mas chegou contra do meu bote, né? Ah, não. Teu bote tá me chutando. É gravidade, não deixa eu sair. Toma. Não, eu saio voando, fico 30 anos no ar. Pior que é, mano. Olha isso, cara. O carro não desce, mano. Gravidade baixa é muito ruim, velho. É gravidade da Rússia. Uh, uh. Nossa. Joguei demais. Não, velho. Meu Deus. Sai. Sai. Se falar que eu não joguei o fino agora, mentira. Ah, bem. Mano. Eu tô andando de lado pro outro, eu não tô acertando a bola. Aí. Finalmente. Ah, o bote pega meu boost, velho. Não, não. Não, não, não. Não ficou, mano. Ó, e essa gravidade é a que mais trola, mano. Tá bom. Sai do lugar. Ah, não, 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 não. Pegar o boost aqui do pagode, que ele tá no ar faz meia hora. Aí. Vai, bote. Boa. Teu bote tá jogando bem. Eu também. Não, sim. Eu falei, teu bote. Não. Não, não, não. Outro gol contra não. Aí. Não, não, não foi, não foi, não foi. Podia ir, né? Pô. Ah, mas cegou aqui ainda essa merda? Como assim? Vai. Não. O pagode salvou. Nem, ferro. Não. Vou tirar save, vou tirar save. Tirar aqui. Ô, louco. 100% calculado. Pegar o boostzinho. Vai, bote, vai, bote. Confio, bote. Não. Não. Sai. Ah, velho, essa bola é muito troll. Parece que ela tá indo em câmera lenta, velho. Aham. Aí, do nada, ela bate na parede, né? Parece que ela tá longe. Vai, bote, vai, bote. Confio em ti, bote. Que? Não, não. Boa, bote. Não aceito. Boa, bote. Não aceito, mano. O teu bote imitou agora. Ele voou, mano. O teu bote simplesmente deu o double jump da vitória, velho. O bote nunca deu o double jump. Né, mano? Caralho, velho. Gol. Gol, gol. Ah, não, velho. Quase foi um gol muito cagado. Ah, velho, não dá, não dá pra voar aqui. Pegar o boostzinho. Opa. Não. Não erra. Ah, aí, ferro. Aí, aí, aí. Aí, ferro. Nó. Calma. Acabou o boost. Não tem como se movimentar no ar sem boost, né, velho? Caralho. Mano, a bola fica muito tempo no ar, velho. Dá uma agonia. Ah, pula aí, vê quanto tempo tu não fica. Uh. Eu tô no espaço, velho? Não. Nossa, entra. Tu também ia cagar ali no gol, hein? Sai. Fica o rebote. Não. Que que é isso, mano? Ah, eu ganho essa bola. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não, não tem, não tem. Ih, foi só adulto aqui. Ah, não, vai ser gol, velho. Não, não vai. Aí, não foi. Tem como. A bola parece que tá longe do gol, mas já tá perto, porque ela é gigante. Vai, bate. Double jump dos deuses. Nossa, você tá certo. Olha o meu carro, velho. Acabou o boost aqui. Aí. Aí. Vai, bate. Por favor, bate. Vai, vai, bate. Não, o bolo não vai entrar, mano. Como assim, velho? Nunca te fiz nada. Nunca te fiz. Esse kick, velho. Aí. Esse ragu. Ah. Ah, mano. Às vezes é ruim até tocar aqui, tá ligado? Hum. Ah. Opa. Não. Não. Por isso que a bola vai ir rápido, não vai. Cara, o kick dera é muito WTF, cara. Nossa. Ah, não. Não, 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 não. Vai pro teu gol? Não, 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 não. Não, 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 não. Não. O teu bot salvou muito, velho. Meu Deus. Não, meu bot imitou. Ó, o teu bot fez gol, meu bot imitou na defesa agora. Nossa, o bot imitou, velho Eu vi, eu vi, eu vi Omitou demais Aí, aí Amorável Aí, é sacanagem A bola, mano Meu carro, tipo, não desce, velho Se eu não, se eu não vou pra baixo Não sei por que eu tô pulando nessas bolas Sai A bola não vai descer mesmo Dá pra over time, hein Ah, não, não tem, não tem como, velho Ih, vai, bote, vai, vai Não, bote, meu amigo Bote, tô muito torto, velho Gol Gol Não, oi, gente, tá errado A bola que cua ali no, antes, velho Não O over time, velho, cadê? Oh, velho É o gol da Croácia No último minuto Cadê o VAR, cadê o VAR, velho É o VAR Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado O revantezinha gostosa Que Croácia ganhou da França É, mano Essa aqui foi a verídica final da Copa do Mundo Só que não Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas se você gostou Deixa o like que não custa nada Me ajuda muito Então é isso, galera Valeu, falou Se inscreveu E eu fui E aí E aí E aí